A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário, produção e apresentação Henrique Fernandes. Lutar contra a adversidade é um dever. Abandonar-se, deixar-se levar pela preguiça, suportar sem reagir aos males da vida, seria uma covardia. As dificuldades que temos a vencer exercem e desenvolvem a nossa inteligência. Todavia, quando nossos esforços tornam-se supérfluos, quando o inevitável ergue-se, chega a hora de apelar para a resignação. Nenhuma força poderia desviar de nós as consequências do passado. Revoltar-se contra a lei moral seria tão insensato quanto querer resistir às leis da distância e da gravidade. Um louco pode procurar lutar contra a natureza imutável das coisas, enquanto que o espírito sensato encontra na provação um meio de retemperar-se, de fortalecer suas qualidades viris. Amigo ouvinte, esta reflexão é do sempre atual e admirável pensador espírita francês Léon Denis, na sua obra Depois da Morte, num capítulo em que ele fala da resignação na adversidade. O programa Café Literário desta semana começa com esta reflexão, porque Léon Denis nos convida a pensar na forma como cada um de nós consegue lidar com os problemas, os desafios, com a adversidade. Ele começa o texto dizendo que lutar contra a adversidade é um dever, porque na verdade, se abandonar, se deixar levar pela preguiça, não enfrentar saudavelmente, construtivamente, os males da vida, na linguagem de Léon Denis, isso constituiria um ato de covardia. Quer dizer, não haveria aí a aplicação de uma virtude chamada coragem. Por isso ele entende que é um dever. Dever quer dizer compromisso, enfrentar os desafios, os problemas, as perdas, as dores, as adversidades. E ele prossegue dizendo que todas essas dificuldades que nós precisamos vencer, elas cumprem uma tarefa na nossa vida, a tarefa de desenvolver a nossa inteligência. Isso é muito importante. Ele dá um sentido aos nossos enfrentamentos na vida. Tudo tem um sentido. E o sentido exato de tais desafios é este. Trabalhar o campo da nossa inteligência. Inteligência significa também, e talvez sobretudo, encontrar caminhos de superação das dificuldades. Caminhos criativos, caminhos novos. Alguém já disse que diante da crise, nós precisamos tirar a letra S para que surja a palavra CRIE. Talvez as crises nos convidem a isto. Criarmos caminhos. Encontrarmos pela nossa inteligência sendas novas e não atalhos. E Leandrini prossegue dizendo que é preciso olharmos para um ponto muito importante. Quando os nossos esforços se tornam supérfluos, quer dizer, desnecessários. Por que isto? Porque em algum momento o inevitável se ergue diante dos nossos olhos? Leandrini considera que este é o momento de nós nos resignarmos. A resignação como algo dinâmico, que não é uma desistência. É muito mais do que isto. É sair da condição da luta. É sair, é abandonar, sim. A condição da revolta, da negação. É, na realidade, trabalharmos com um conceito fundamental, que é o conceito de aceitação. É uma insensatez, nas palavras de Denis, revoltar-se contra a lei moral. É como querer desafiar e enfrentar a lei da gravidade, ele diz isto. O espírito sensato, ele prossegue, encontra na aprovação, um meio de se retemperar, de fortalecer as suas qualidades viris, da força, da superação. Ele volta a usar o verbo aceitar. A alma intrépida aceita os males do destino. Mas não fica parada, porque aceitação, resignação, são palavras que combinam com ações positivas, movimentos de construção e de reconstrução. Por isso ele fala, aceita os males do destino. E, através do pensamento, através dos seus recursos mais profundos, eleva-se acima desses males e transforma esses mesmos males, esses mesmos desafios, em um degrau para atingir a virtude. É extrair do problema, do mal, digamos assim, da perda dolorosa, da traição, de uma doença, de uma crise séria, desse contexto, extrair uma qualidade, um sentido, uma virtude. Amigo ouvinte, por que estamos falando disto? Nós estamos tratando de um tema que é desenvolvido por um psicólogo bastante produtivo, professor de psicologia clínica na Universidade de Oxford, e um dos criadores da terapia cognitiva baseada na atenção plena, Mark Williams, autor de uma excelente obra que se chama Atenção Plena, Como Encontrar a Paz em um Mundo Frenético. E ele nos ensina a pensar que a mente trabalha de dois modos. O ser humano funciona de dois modos, o modo fazer e o modo ser. E nós temos falado um pouco das características desses dois modos distintos de lidarmos com a vida e também com os nossos processos internos, as emoções, os pensamentos e assim por diante. Nós começamos o programa de hoje citando o sempre atual Leão Deni, porque ele nos fala da nossa atitude diante dos desafios da vida. Nós precisamos enfrentá-los. Isso é um dever. E repetindo, dever significa compromisso. Ou temos um compromisso com a vida ou não temos. Estar no mundo exige de cada um de nós uma atitude madura, responsável de compromisso, de estar presente, de se envolver e de se comprometer com tudo o que acontece na vida, no mundo. E Leão Deni chama a nossa atenção para esse momento em que a nossa atitude precisa mudar. Diante das adversidades, como ele fala, o nosso compromisso é olhar para todas elas, enfrentá-las, suportá-las, tentar superá-las. Esse é o nosso compromisso. Mas chega o momento, ele explica, que a atitude do homem sábio, do homem maduro, do homem sensato, para usar a palavra que ele usou aqui, chega a hora de apelar para a resignação. É o momento em que nós aceitamos que o destino me colocou nessa situação e deve ter um sentido. E eu preciso transformar isto em crescimento para atingir a virtude, usando ainda a expressão de Leão Deni. Amigo, que nos ouve, este é um tema verdadeiramente importante. E onde entra o Mark Williams com o texto Atenção Plena, que acabamos de citar? Para nós transformarmos a adversidade, os nossos enfrentamentos, as nossas lutas, vamos dizer assim, em crescimento, em virtude, em qualidade, em amadurecimento, Nós vamos precisar acionar o modo ser e sairmos do piloto automático que caracteriza o modo fazer. E nós vamos utilizar o capítulo 9 do livro, que tem como título Enfrentar as Dificuldades. Um texto bem interessante, bem atual, que permite fazer esse paralelo, esse diálogo. E o que estes estudos têm nos ensinado é que, diante das dificuldades, dos problemas, dos desafios, a atitude mais madura, psicologicamente falando, é aceitar. Portanto, é a aceitação. Porque, habitualmente, no modo fazer, nós queremos evitar, escapar ou se livrar da experiência desagradável. Ao invés de abordar todas essas dificuldades com algum interesse. É exatamente a ideia de Léon Denis. Aquilo que ele chama de resignação, não é uma desistência, como já explicamos. É a atitude que hoje, no campo desses estudos, se chama aceitação. E o capítulo que nós separamos para orientar o nosso estudo, fala precisamente disto, enfrentar as dificuldades. E os nossos autores, Mark Williams e Danny Peman, em algum momento eles afirmam, Como estamos nos relacionando com as coisas que, dia após dia, nos recordam de nossas vulnerabilidades. Sempre que defrontamos com uma dificuldade, eles prosseguem. Seja a tensão no emprego, uma doença, a exaustão ou a tristeza. É natural tentarmos nos livrar dela. Podemos fazê-lo de inúmeras formas. Tentando solucioná-la, ignorando-a ou soterrando-a sob uma pilha de distrações. Todos usamos estratégias, embora elas não funcionem mais. E por que fazemos isto? Eles perguntam. Porque não queremos admitir a nossa impotência, a nossa vulnerabilidade. Porque, no fundo, nós tememos o julgamento dos outros. Talvez tenhamos medo de perder nossos amigos e ficar sozinhos. Porém, eles dizem, mais cedo ou mais tarde, chega um momento em que essas estratégias deixam de funcionar. Porque nosso combustível acaba ou porque as dificuldades se mostram realmente insolúveis. Quando atingimos essa encruzilhada, temos duas opções. Podemos insistir e fingir que não há nada de errado e levar uma vida cada vez mais miserável. Ou podemos adotar uma forma diferente de nos relacionar conosco e com o mundo. Essa última abordagem é a aceitação de nós mesmos e daquilo que está nos incomodando. Isso merece atenção. Estamos apresentando o programa Café Literário. Amigo ouvinte, você está no programa Café Literário. Eu sou Henrique Fernandes, apresentador do programa. E nós estamos tecendo alguns comentários a respeito da obra Atenção Plena, de Mark Williams, estabelecendo um pequeno diálogo com o texto de León Denis, que aparece na obra Depois da Morte. Quem de nós não enfrenta inúmeros desafios ao longo da vida? A questão não é esta. A questão que se impõe é como cada um de nós tem lidado com isto. Uma forma habitual que os nossos autores destacam é nós adotarmos uma postura de evitação. diante de um problema, uma adversidade, um lado nosso quer evitar isto. Porque o modo fazer da nossa mente diz assim, eu não quero lidar com isto. Eu não quero este problema. Ou ainda, eu não mereço. Não é para eu passar por isto. Ou, isto deve ter uma causa que eu desconheço. Como eu não sei do que se trata, não vejo sentido em ter que lidar com isto. Ou mesmo um mal-estar. Eu não quero isso. Eu preciso resolver de imediato esse desconforto. Isso é uma atitude muito comum nossa, absolutamente compreensível, porque nós, ao longo dos milênios do processo evolutivo, fomos treinados para vencer a dor e encontrar o bem-estar. É compreensível. Mas, como diz Leão Denis, chega um momento em que, diante de certos desafios, o caminho do homem sereno, do homem sensato, é a resignação. A psicologia clínica dos nossos dias, interagindo com a atenção plena, não fala de resignação, mas fala da aceitação. É a mesma ideia, amigo ouvinte. Os estudos têm mostrado que a aceitação é uma atitude terapêutica, ou uma atitude de efeitos terapêuticos. Brigar com a adversidade, negá-la ou evitá-la, só aumenta a dor. Por isso, eles vão dizer que a aceitação é uma pausa, um período de deixar de ser. Divisão Clara Aceitar nos torna menos propensos às reações automáticas. Permite que nos tornemos plenamente conscientes das dificuldades, com todas as suas nuances dolorosas, e nos faz reagir a elas da forma mais hábil, e mostra que, às vezes, a melhor maneira de reagir é não fazer absolutamente nada. Isso pode até nos assustar. Como assim não fazer nada? Não é um dever lutar contra a diversidade? Leão Deni não diz isso? Sim, mas há um momento. Esse é o momento da sabedoria de cada um. Há um momento em que a luta só vai aumentar a dor. Eu não sei o que você, hoje, amigo ouvinte, está vivendo. Eu não sei o que você já viveu, mas o que eu sei é que na nossa vida há um momento em que a atitude mais sábia é a aceitação. Mas é preciso que isso fique muito claro. Aceitar significa abrir-se para a vida, porque nós não temos o controle dos processos do viver. Ninguém tem, senão Deus. Por isso, eles vão citar o grande poeta do sufismo do século XIII, Rumi, que diz que o ser humano é como uma hospedaria, onde todas as manhãs há uma nova chegada, uma alegria, uma depressão, uma mesquinharia. Uma percepção momentânea chega, como visitantes inesperados. Acolha e distraia a todos, mesmo se for uma multidão de tristezas que varre violentamente sua casa e a esvazia de toda a mobília. Mesmo assim, honre a todos os seus hóspedes. Eles podem estar limpando você para a chegada de um novo deleite. O pensamento escuro, a vergonha, a malícia. Receba-os sorrindo à porta e convide-os a entrar. Seja grato a quem vier, porque todos foram enviados como guias do além. É um poema belíssimo e muito citado nesses estudos. Normalmente, quando nós temos um pensamento que nos incomoda, a primeira atitude é qual? Eu não podia estar pensando isto, só que eu já estou pensando. É muito difícil ter o controle dos pensamentos, se é que isto é possível. A atenção plena nos ensina que nós podemos aceitar os pensamentos. A mesma ideia se aplica ao campo das emoções. Quanto mais eu tento afastar de mim a raiva ou a mágoa ou a tristeza, ou quanto mais eu desenvolvo o medo de perder o contentamento, a alegria, mais eu fortaleço, por um lado, a emoção difícil, o medo, a raiva, a tristeza, e mais eu aumento o medo de perder a alegria. A emoção não é uma identidade. A emoção não é o que eu sou, é o que eu sinto. Por isso, às vezes, é tão difícil nós aceitarmos um momento de raiva, um momento da mágoa, um momento da impaciência com alguém, ou com a intolerância com uma determinada pessoa, ou o comportamento de alguém, porque a nossa mente logo entra em ação para nos julgar e dizer assim, mas você não poderia sentir isso por essa pessoa, afinal, você é um cristão, você é um católico dedicado, você é um espírita estudioso, você está empenhado no processo do autoconhecimento e da sua reforma íntima, como é possível você sentir isso por alguém, por um irmão em humanidade? Esse tipo de julgamento da nossa mente só fortalece a emoção que eu quero de mim afastar. O que propõe esses estudos? Olhar para isso com total aceitação e mais ainda, com compaixão. Eu sou alguém que está em processo de evolução e isso ainda cabe, sentir e pensar e seguir a vida. Nós não precisamos lutar contra os nossos pensamentos, sentimentos. A atitude básica da aceitação nos convida a reservar um espaço dentro de cada um de nós para acolher tudo isso. E diante dos enfrentamentos maiores da vida, acolher também, porque Leão Deni é muito claro que todas as dificuldades podem nos ensinar alguma coisa e desenvolver uma virtude, uma qualidade do coração. Mas a atitude básica ele nos ensina é a resignação, que é na verdade a aceitação dinâmica, uma aceitação consciente, plena, total. E ele diz é elevar o pensamento por cima de tudo isso, por cima da dificuldade. Exatamente o que dizem os nossos autores no livro, nos convidando a uma nova atitude mental da aceitação. E para encerrar, eu compartilho com você uma história que os nossos autores contam sobre o rei que achou mais fácil viver com suas dificuldades. Esse rei tinha três filhos. O primeiro era formoso, bem popular. Quando ele fez 21 anos, o seu pai construiu um palácio na cidade para ele morar. O segundo filho era inteligente e também bastante popular. Quando completou 21 anos, seu pai também construiu um palácio na cidade para ele morar. O terceiro filho não era formoso nem inteligente, pelo contrário, era antipático e impopular. Quando o terceiro filho chegou aos 21 anos, os conselheiros do rei disseram não há mais espaço na cidade. Construa um palácio extra-muros para seu filho. Ordene que seja um palácio forte e envie alguns de seus guardas para protegê-lo dos malfeitores que vivem fora das muralhas da cidade. O rei aceitou a sugestão. Um ano depois o filho enviou uma mensagem ao pai não posso viver aqui os malfeitores são fortes demais os conselheiros então disseram ao rei construa outro palácio maior e mais forte a 30 quilômetros de distância da cidade e dois malfeitores com mais soldados ele conseguirá resistir aos ataques das tribos nômades. Então o rei construiu o tal palácio e enviou 100 de seus soldados para protegê-lo. Um ano depois chegou uma mensagem do filho pai não posso viver aqui as tribos são fortes demais então os conselheiros disseram construa um castelo enorme a 150 quilômetros de distância será grande o suficiente para abrigar 500 soldados e forte o bastante para resistir aos ataques dos povos que vivem além da fronteira o rei fez o que foi sugerido mas um ano depois o filho enviou uma nova mensagem ao rei pai os ataques dos povos vizinhos são fortes demais eles atacaram duas vezes eu temo que eu e meus soldados não resistamos caso o ataquem novamente e o rei disse aos seus conselheiros deixem que ele venha para casa e more no palácio comigo pois é melhor aprender a amar meu filho do que gastar toda a energia e os recursos do meu reino mantendo-o à distância moral da história amigo ouvinte a longo prazo é mais fácil e eficaz conviver com as dificuldades do que gastar recursos para combatê-las muita paz amigo ouvinte e até breve segue o whatsapp do programa para suas mensagens 21988151965 até breve a rádio rio de janeiro apresentou o programa café literário produção e apresentação Henrique Fernandes tchau